Quando você pensar em viajar, pense no navio Manuel Monteiro, o gigante de ferro do rio Japurá. Aqui temos condições imbatíveis, venha e comprove. Temos preço justo, segurança total dentro da capacidade, desconto em passagens, rapidez no transporte de cargas, encomendas e passageiros. Tudo isso com muito conforto pra você e sua família. Viajando no navio motor Manuel Monteiro, você encontra um cardápio variado com deliciosas comidas. Programação da Sky 24 horas. Pontualidade e compromisso com nossos clientes e amigos. É o Grupo Manuel Monteiro, sempre investindo na melhoria da qualidade da navegação do rio Japurá. O navio motor Manuel Monteiro fica ancorado no Porto Rodo e em Manaus, com destino a Maraã, Japurá e portos intermediários. Saída de Manaus aos sábados às 18 horas. Faça sua reserva. Ligue 929-8497-0658. Navio motor Manuel Monteiro, o gigante de ferro do rio Japurá. Saída de Manaus aos sábados aos sábados à rio Japurá.